E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra você que não me conhece, meu nome é Algo Reis. Pra você que já conhece, muito obrigado por estar aqui de novo, pessoal. Mano, começamos em 2021, na Kenai Pão, certo? Como dizem os mineiros aí, mano. A meta, pessoal, é bater, mano, desse ano não passa, vamos bater 100 mil inscritos. Então se você é novo no canal, mano, te convido a se inscrever aqui, certo? Vou estar sempre postando vídeo. A meta é um vídeo por dia, se tiver um postador, a gente posta. Mas no mínimo, um vídeo por dia, certo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e vamos começar o vídeo. Esse vídeo, pessoal, é um vídeo que muita gente me pede, já tem bastante tempo, de como aumentar o seu público, como aumentar o seu engajamento no Instagram. Pra quem não sabe, eu tenho duas contas, cada uma com 250 mil seguidores, meio milhão de seguidores, né, se for somar todo mundo aí. E hoje é minha fonte de renda, mano. O Instagram hoje é minha fonte de renda. Eu me sustento, pago minhas contas pelo Instagram. Então é uma plataforma muito legal, muito versátil. Você pode estar em qualquer canto do mundo aí que você goste de estar trabalhando com ela, fechou? Então, mano, sem mais delongas, rapaziada, vamos começar esse vídeo. Esse vídeo vai ser em formato de perguntas e respostas, tá? Eu mandei lá no meu Instagram um campinho de perguntas. E, mano, bastante gente falou. Eu estava no mercado faz uma hora e teve bastante conversa, fechou? Então, vou começar aqui de baixo. Eu vou deixar pra vocês o Instagram marcado da pessoa também. Então, se você aparecer no vídeo aí, se dá um salvinho nos comentários, fechou? Primeira pergunta é uma pergunta muito comum, que muita gente faz. Vai estar aparecendo aqui, ó. Do Adrian Pedrolo. Hugo, tenho vontade, mas a timidez me puxa pra baixo. Mano, essa pergunta aí muita gente tem. A timidez é um bagulho muito complicado. Tem pessoas que são mais... Falam mais, tem pessoas que têm medo de falar na frente das câmeras. Eu acho que a timidez só existe porque a pessoa pensa... Mano, o que meus amigos devem estar pensando de mim? O que o pessoal que eu conheço devem estar pensando de mim quando eu estou falando aqui igual besta? Porque no começo não tem muita gente que te assiste. Você vai ter 50 pessoas que assistem o seu story, 100 pessoas. Então, você fala como se fosse uma multidão, né? Mas é pra poucas pessoas. Mas, mano, o comecinho é bem difícil. Continua que dá certo, mano. Essa timidez vai passar, você vai se acostumar com a câmera. E depois vai aparecer só um objeto que você está falando. Igual eu, parece que você está falando comigo mesmo. É só um objeto aí que eu estou falando, falando, falando. E não dá nada, tá ligado? Eu troquei de cena aqui, rapaziada, porque estava muito estourada a luz do meu rosto. Mas vamos mudar aqui. Vamos continuar, na verdade. Hugo, essa aqui é do Rafa Grau, tá? Hugo, como eu faço pra ter mais visualizações nos stories? Mano, pra ter bastante visualizações nos stories, você precisa ter público, tá? Você tem que aprender que o Instagram não entrega o seu conteúdo pra todo mundo que segue você. Um exemplo, se você tem 100 mil seguidores, você não vai ter 100 mil visualizações no story, tá? A gente usa, mais ou menos, o mínimo de um perfil tem que ser 10%. Ou seja, se você tem 10 mil pessoas, você tem que ter pelo menos mil visualizações no story, tá ligado? É, tipo, 10% que você tem que ter, mano. Se você tiver nessa faixa de 10%, seu público tá, tipo, tá tranquilo. Se você tiver menos que isso, você tem que se preocupar porque tá muito baixo, tá? Se você tiver mais, lógico que é muito melhor, mas tem que se basear nos 10%, fechou? Do Fábio Gregg 150, pessoal. Pessoal, quanto mais comentários e curtidas entregas, mais o conteúdo... Não entendi. Vamos de novo, vamos de novo. É, quando mais comentários e curtidas entregas... Meu, ele não colocou vírgula. Eu acho que é. Quanto mais comentários e curtidas entrega o conteúdo pra mais pessoas, deve ser mais ou menos assim que ele quis falar. Mano, não, isso é relativo. É tipo assim. O que que é engajamento, pessoal? Muita gente fala de engajamento, fala de engajamento, mas nem sabe o que que é engajamento. Engajamento é mais ou menos assim, pessoal. Você tem 100 pessoas que te seguem, certo? Dessas 100 pessoas, 80 viram a sua foto que você acabou de postar. Se você, dessas 80 pessoas, 10 curtiu a sua foto, o seu engajamento tá baixo. Por quê? O Instagram entregou essa foto pra 80 pessoas e dessas 80 pessoas, só 10 curtiu a sua foto. Então, o seu engajamento tá baixo. O número de pessoas que tá vendo a sua foto, tá muito baixo. Entendeu? Agora, um exemplo. Você tem 100 seguidores e 80 pessoas viram a sua foto. Dessas 80 pessoas, 130 curtiram a sua foto. Da onde veio essa 130? Essas 80 pessoas curtiram a sua foto e compartilharam. Quando elas compartilharam, novas pessoas conheceram o seu perfil e curtiram a sua foto. Isso aumentou o seu engajamento. Por isso que o pessoal fala, meu, curte a minha foto e compartilha pra ajudar o meu engajamento. Por quê? Quando a pessoa curte e compartilha, novas pessoas vão ver o seu conteúdo e vão se inscrever no seu perfil. Assim vai aumentar o seu engajamento. Entendeu? Não tem essa de, nossa... É lógico que quanto mais comentário e mais curtida, mais o pessoal tá engajando no seu perfil, engajando na sua publicação. Fechou? Mas no começo, mano, é bem difícil. Então não fica se apegando muito a isso, certo? No começo as coisas são bem difíceis. Então não fica se apegando ao número de curtida, número de comentário. Se aplica mais em postar um conteúdo de qualidade, fechou? Outra do Fábio Gregg, que tá fazendo boas perguntas, que é... Hugo, usar a hashtag ajuda no alcance? Mano, é... Vamos lá. É o que eu acabei de falar sobre engajamento. Quando você usa uma hashtag... Um exemplo. Vou postar uma foto empinando uma moto no grau. Tá ligado? Eu tô empinando uma XRE e vou colocar na foto lá, é... Hashtag iPhone, porque eu tirei a foto no iPhone. Quem geralmente vê as hashtags de iPhone é o pessoal que gosta do mundo técnico, é o pessoal que gosta do mundo de tecnologia, não o pessoal que gosta do mundo de grau. Tá ligado? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Se você for usar a hashtag, a hashtag vai te ajudar pelo simples motivo das pessoas que não conhecem o perfil te conhecer aumentando seu engajamento. Fechou? Mas se eu tô empinando uma XRE, eu vou usar grau, XRE 300, puxou, curtou, raspou, favela venceu. Hashtags de páginas e hashtags do que eu tô fazendo no momento, entendeu? Se você vai pra uma praia, hashtag praiu, hashtag cestou, são essas hashtags que você pode estar usando, entendeu? Tem gente que usa hashtags muito famosas, exemplo, hashtag Instagram, hashtag curte e compartilha, hashtag like. Essas hashtags são usadas no mundo todo. Imagina você posta uma foto e é uma hashtag usada pelo mundo todo, ou seja, a todo momento tá chegando foto, tá chegando foto. Então a partir do momento que você atualizou, a sua foto já vai tá lá pra baixo, e lá pra baixo, e lá pra baixo, e lá pra baixo, entendeu? Então use hashtags que convêm com a sua foto e não hashtags muito populares que são usadas no mundo todo. Isso aí pode te atrapalhar. Fechou? Cristiano da 160. Hugo, dias e horários influenciam no engajamento das postagens? Com certeza, mano. Tem até uma função aqui no Instagram que você consegue ver qual horário o seu público tá online, tá? Se vocês quiserem, eu ensino vocês a colocarem isso no seu Instagram. E é mais ou menos o seguinte. Vai ter o cronograma do seu dia. Ou seja, 1h da tarde, 2h da tarde, 3h da tarde, 4h da tarde, 5h da tarde, 6h da tarde, 7h da noite, 8h da noite e 9h da noite. No geral, a maioria do público tá entre meio dia e 7h da noite, que é o pessoal que tá em casa jantando ou vendo uma TV e tá no lazer. Porque depois o pessoal vai estudar ou descansar ou vai ir pra outras tarefas, certo? O horário que o pessoal mais fica no Instagram é esse. E o que acontece nesse tempo? A gente que é influenciador já sabe o nosso melhor horário de postagem, que é mais ou menos nesse horário. Se você tem poucos seguidores e posta nesse horário, pode ser que fique sobrecarregado. Ou seja, o pessoal que vai ver, vê a postagem de um influenciador e acaba não vendo a sua. Uma boa estratégia de se fazer é o seguinte. Você vê que o seu horário melhor é as 8h, você posta 7h e 40h. Por que 20 minutos antes? Porque você sabe que você vai pegar o Instagram desprevenido. Ele sabe que você ia postar às 8h. Você postando um pouco antes, ele pode entregar o seu público pra mais pessoas. Essa técnica realmente funciona. Pode testar aí, que você vai ver que o seu engajamento vai aumentar. Léo Richard, 160. Hugo, no começo, o que eu posso ficar postando? E o que chama mais atenção do público? Pessoal, o ser humano, aprendam isso. O ser humano, ele vive por interesses. Por que você tá falando isso, Hugo? Um exemplo. Por que eu vou seguir o humorista? Por que eu vou seguir o Anderson Nunes? Porque eu tenho um interesse no conteúdo de comédia que ele vai postar. Meu, eu sei que se eu abrir o story dele, eu vou dar risada, eu vou me distrair. Meu dia vai ficar um pouco melhor. Ah, por que eu sigo o story do cara que passa uma informação? Porque eu quero saber daquela informação em primeira mão. Ficar atualizado no que ele passa, etc. Eu sigo muito o cara de nutrição. Por que eu quero seguir os caras de nutrição? Porque eu tenho um interesse no conteúdo que ele vai me passar. Por que o pessoal ia te seguir? Eles têm que ganhar alguma coisa. O ser humano só faz alguma coisa se ele ganhar alguma coisa. Isso aí é normal. Entendeu? Então por que o pessoal ia te seguir, ia te acompanhar? Por que o pessoal ia seguir você, mano? Entendeu por quê? Você tem que passar algum conteúdo bom pra essa pessoa. A pessoa tem que ganhar alguma coisa seguindo você. Isso não quer dizer que ela vai ganhar prêmios, dinheiro, nada a ver. Mas você tem que passar pelo menos um bem-estar. Você tem que passar um sorriso pra essa pessoa. Você tem que agregar alguma coisa na vida dela, entendeu? Não só postar bebida, baile, ai, deu IPT, ai, tô triste, ai, briguei com a mulher. Por quê? A pessoa vai falar, meu, esse cara só traz problemas. Esse cara, tipo, não agrega em nada na minha vida. Por que eu vou seguir esse? Por que eu vou seguir ele? Então, ao invés de você aumentar o seu engajamento postando bastante story disso, você vai prejudicar. O pessoal vai olhar e falar, mano, por que eu sigo esse moleque? Vai deixar de seguir, entendeu? Então toma muito cuidado com o que você posta, mano. Toma muito cuidado com o que você posta. Pessoal, se você gostou desse formato de temas, se você gostou desse estilo, deixa aqui nos comentários, fechou? E, mano, se você gostar mesmo, vou trazer a parte 2. Se bater um número legal de comentários e gostei. Então, já participa com a gente aí. Certo? Eu tô fazendo a edição pra postar agora pra vocês. Então, mano, muito obrigado por assistir até aqui. Fica com Deus e fui!